Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal! Oferta de hoje é um colchão casal gazimola ensacada de 32 cm de altura, da marca Rubi. Seu sono e descanso serão muito mais proveitossos e com qualidade com o colchão Rubi. Tem arco de borda lateral e aguenta até 120 kg por pessoa. Por R$ 878,90. Ou em 9 vezes de R$ 97,66 sem juros. Link do produto na descrição.